No vídeo de hoje, estamos aqui com a biometria e a fita Power do Samsung J6+. Você observa que aqui é a fita e aqui nessa parte azul é uma parte plástica que é a biometria. O nosso desafio é trocar apenas esse botão Power sem precisar trocar a fita completa. Então o que é que vamos fazer? A primeira coisa, você deve se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos igual a esse. Feito isso, vamos agora para o vídeo. Irei pegar aqui um bisturi, mas pode ser outra ferramenta. Muito cuidado se você for fazer esse procedimento para não danificar a fita e também para não se cortar. Vamos soltar essa parte aqui metálica da parte plástica. Ao tentar encaixar uma ferramenta aqui, você observa que tem como se fosse uma dupla face. Então é essa cola dupla face que vamos remover. Você pode também aquecer antes, aquecer essa região. Você pode jogar uma temperatura de 100 graus, tomando cuidado para não derreter o plástico, apenas para a cola ficar mais mole. Então aqui você observa que temos uma dupla face. E mesmo sem aquecer, eu aqui já consegui remover. Então aqui eu puxo com muito cuidado. Pronto, ficou a dupla face ali, a cola. E agora essa parte que interessa. Pronto, feito isso, eu vou conseguir trabalhar aqui sem derreter o plástico. Se você está achando esse canal, esse vídeo interessante, é importante você comentar, deixar a sua opinião. Feito isso, o que vamos fazer? Eu já tenho um outro vídeo aqui no canal que eu ensino a trocar apenas essa parte, sem precisar trocar a fita completa. Vamos utilizar a ponta do ferro faca. Vamos colocar dessa forma o ferro por baixo, a fita por cima. Quando a solda atingir o ponto de fusão, vamos remover e substituir o botão power. Então é isso que vamos fazer agora. Então agora, vamos ligar o nosso ferro de solda. A questão da temperatura, é o que eu sempre falo no nosso curso online, que o link está na descrição. E também falo aqui no canal do YouTube. Você tem que se adaptar à sua ferramenta de trabalho, à sua estação de retrabalho, independente da marca. Se aqui, um exemplo, eu uso 350, aí você não vai usar 350. Talvez com 320 graus, talvez mais temperatura ou menos temperatura, você remova. Nunca vai ser a mesma temperatura exata, porque além da marca influenciar também a temperatura do ambiente, se tem ar-condicionado, se tem ventilador ligado, tudo isso poderá influenciar. Então, o interessante é você pegar coisas velhas, placa velha, fitas velhas, e ir treinando, se adaptando à sua estação de retrabalho, para que você já saiba aí a temperatura que você vai utilizar, para quando surgir uma emergência, um trabalho assim, você não venha fazer o teste nas peças do cliente. E sim, você já esteja preparado para fazer o serviço. Então, eu acabei de ligar aqui o nosso ferro de solda, estou aguardando aquecer, e assim que ele aquecer, irei pegar um bom fluxo pastoso, ou uma boa pasta de solda, e vamos aplicar sobre o componente que será removido. Então, vamos colocar aqui. Em seguida, o ferro de solda está com a ponta faca, eu fixei ele aqui na bancada. Então, agora eu coloco dessa maneira. Vamos aguardar aquecer. Você vai observar que vai entrar em fusão, a solda vai começar a brilhar. Quando eu perceber que ela está brilhando, eu venho, olha que simples, pronto, removido com sucesso. E o procedimento para colocar é o mesmo. Você vai preparar o local com uma solda nova, vai vir com um novo botão, vai encaixar ele aqui, e ele vai derreter. Se você já sabia desse procedimento, comente. Se você ainda não sabia, também deixe aí o seu comentário. Então, agora eu vou pegar uma outra fita para poder remover. Pode ser a do J5 Prime, a do 7 Prime. Tem vários modelos que serão compatíveis. Agora, nesse momento, eu vou vir com a outra fita. Essa aqui é do A30S. E agora, vamos tomar cuidado para a gente não danificar essa chavezinha Power. Você pode utilizar também uma fita reflexiva. Ela vai ajudar bastante. Então, veja, eu aqueci. Pronto. Aqui ela já está solta. Irei pegar. Vou vir agora com a outra fita. Veja o que eu irei fazer. Irei colocar ela aqui, ela aqui. Irei colocar o botãozinho aqui em cima. E você vai ver que ele vai para o devido lugar. Só vou limpar o excesso de solda que estará aqui. Fluxo. Vou até colocar ele um pouquinho torto, para você ver que ele ainda não está soldado. Observe como é que está aqui. Então, aqui, agora que eu vou encaixar ele para o seu devido lugar. Então, veja só o que aconteceu aqui, pessoal. Durante o procedimento, eu danifiquei o Power. Veja só o que aconteceu. Não deu certo. Então, vamos remover esse. Pronto. Por que isso aconteceu? É interessante eu mostrar e não cortar o vídeo. Porque isso pode acontecer com vocês aí na bancada. Isso aconteceu, talvez, por conta da alta temperatura que o ferro se encontra. Ou porque, nesse caso, seria necessário eu trocar a ponta do ferro. E eu soldar com a ponta de ferro normal. Com calma. E isso não ia acontecer. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou baixar a temperatura do ferro. E vamos para mais uma tentativa. Se der errado, eu vou trocar a ponta do ferro e vou fazer com a ponta do ferro fina. A área do celular é assim. O segredo é esse. É você ter calma, ter paciência. Entender que nem sempre tudo vai dar certo. Às vezes, você vê um vídeo, né? Vai tentar dar errado. Por dois motivos. Ou o vídeo lá está todo cortado, editado, só mostrando as partes boas. Ou a pessoa que está fazendo o vídeo ali já treinou várias vezes, já é acostumada a fazer aquilo. Então, por isso que você deve treinar e colocar o conhecimento em prática. Senão, não adianta. Então, vamos para mais uma tentativa. Então, vamos mais uma vez. Eu já vou baixar aqui a temperatura, né? Para não correr mais esse risco. E para você ver o que eu acabei de falar há uns dois minutos atrás. Mas que você deve treinar a temperatura. Você deve treinar para conhecer a sua ferramenta de trabalho. Porque essas coisas, né? Elas podem acontecer. Pronto. Aí, removi. Ficou aqui ainda. Então, vamos agora para a segunda tentativa. Vou alinhar aqui. Caiu. Acontece. E vamos que vamos. Tchau. Pronto. Veja que agora deu certo. Eu baixei a temperatura. Não danificou. Se mesmo assim não ficar bom, eu vou soldar com a pontinha de ferro sem utilizar a ponta faca. Então, é isso. Você tem que... Não existe forma errada de se trabalhar. Existe forma diferente. Tem pessoas que trabalham de um jeito. Tem pessoas que trabalham de outro, né? Então, você pode ver aí e conferir que agora sim ficou certinho, né? Eu posso até dar um reforço aqui nas laterais, caso eu queira, utilizando a outra ponta de ferro. Pronto. Agora não tem segredo. Só é dobrar novamente, voltar para o lugar e fazer o teste. Muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo. Adiós. 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 Obrigado.